Nesse domingo também aconteceu a aplicação da temida prova de redação, que esse ano trouxe como tema os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. E claro, muita gente foi pega de surpresa. Nos rostos de quem ia saindo, uma mistura de semblantes cansados e aliviados. Passadas duas horas e meia do início do exame, a saída dos estudantes que optaram por não ficar com o caderno de questões foi liberada. Eu achei uma prova muito interessante, que não está apresentando muita dificuldade. Acredito que quem vem se preparando teve uma grande facilidade. Quem preferiu tentar até o último minuto, teve até as sete da noite para responder as questões e escrever a redação. Carlos Eduardo fez o Enem como treineiro e tinha outros palpites para o tema deste ano. Eu achava que o tema ia cair ou desigualdade social ou então meio ambiente, que é uma coisa que está rodando, circulando muito no mundo. Mas é um tema que a gente não estava esperando, a gente não estudou muito sobre esse tema. Alguns alunos lá da minha escola, tipo, a gente fez um trabalho esses dias sobre a consciência negra. Aí caiu algo relacionado a isso, aí deu para desenrolar um pouco. Os candidatos dessa edição precisaram desenvolver em 30 linhas uma redação sobre os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Para o Cauã, o tema foi uma boa surpresa. A redação também eu gostei bastante do tema, é um tema que hoje em dia a gente sabe falar bem, porque hoje em dia é um tema muito conversado. Eu não esperava, eu pensava que esse é algo relacionado à tecnologia, a inteligência artificial, que hoje em dia está muito em alta também. Mas foi pego de surpresa, mas uma surpresa boa, assim. É um assunto que é muito importante a ser falado hoje em dia. Então, gostei. Manuel, que está no terceiro ano do ensino médio, conta que desde agosto vem conciliando a escola com o cursinho pré-vestibular. Mesmo afetado pelo cansaço, ele acredita que conseguiu fazer uma boa prova. Foi uma prova muito tranquila. A de humanas estava em muita questão cultural. Então, eu também estou trabalhando com isso desde a primeira edição que eu já estou. Então, eu já sempre trabalhei muito trabalhar e estudar a história de uma forma cultural. Então, foi muito tranquilo. Finalizada a primeira etapa do exame, os estudantes conseguem descansar e dar uma refrescada nos conteúdos até a próxima etapa. A pontuação feita nas áreas do conhecimento de hoje será somada às do próximo domingo. É o resultado que vai garantir a muitos jovens uma vaga no ensino superior.